Eu só vou atrás dos meus direitos, espero que ele tenha no mínimo respeito por tudo que eu fiz em Portugal e me devolva o que é meu, de lei, né? Então, não quero desgaste, quero que o Portuguar se dê bem. E eu pedi para os meus atletas, eu pedi para eles, que eles têm contrato é com o Portuguar, não é com o Márcio Mossoró. E pedi para eles que honrassem o nome dele, que valorizassem o nome dele, porque o que está em jogo são os nomes deles, porque eles que vão para campo, não sou eu. Eu agora vou tirar minhas férias, se o presidente me der minhas férias, eu vou para casa tirar minhas férias e vou poder curtir mais um pouquinho a minha família, aproveitar de coisa que dois anos, desde quando eu voltei para Mossoró eu não fiz isso, e sim me dediquei a minha vida todinha ao Portuguar e sem ganhar um real sequer do Portuguar. É um projeto que a gente tinha criado juntos, eu sempre respeitei o Djalma, sempre respeitei o Alexandre, nunca faltei respeito com eles, nunca na minha vida e não vou voltar, até porque eu respeito a hierarquia dentro do futebol. Ele é o presidente, eu sei que ele responde por todas as coisas. Então, no mínimo, ele tem agora a responsabilidade de entender o que ele está fazendo. E venha conversar comigo, já mandei mensagem para ele desde de manhã e ele não me respondeu ainda. Eu espero que ele venha conversar comigo, que ele venha falar comigo, para que a gente possa decidir como é que vai ser o futuro daqui para frente, porque eu preciso entender, ele não é o presidente, então eu quero que ele passe para mim como é que vai ser agora o meu futuro dentro do Portuguar. E aí Legenda por Sônia Ruberti